Bom, agora essa situação aqui se aplica às pessoas que já fizeram o diagnóstico, seu próprio diagnóstico, já conseguiram o seu visto e fizeram a viagem e se encontram na Alemanha. Então já comprovaram onde vão morar, já comprovaram tudo que tinham que comprovar para conseguir o visto. Então a coisa burocrática ainda não acabou. Você precisa, assim que chegar na cidade que você vai ficar, você precisa ir à prefeitura e fazer o seu cadastro na prefeitura. Você precisa dizer, olha, eu cheguei, estou morando no endereço tal e tal. Então tudo que for correspondência, burocracia oficial, coisa do governo, você vai receber nesse endereço. Então aqui na Alemanha é obrigatório que você se cadastre na prefeitura ou na Bürgerhaus, que eles falam, é como se fosse a casa comunitária, algo assim. Você precisa ir lá, Rathaus é a prefeitura, em caso de cidades que tem a prefeitura, outras cidades que são pequenas, que eles falam comum, comunidade, você vai na Bürgerhaus, que é um departamento comunitário, e fala que você chegou e vai morar na cidade. Comprova todos os seus documentos, que tem visto e tudo mais. Caso você ainda não tenha feito o seu seguro de saúde, é a melhor hora de fazer o seguro de saúde, que ele também é obrigatório na Alemanha.